A gente tá falando aqui dos homens do esporte, mas fora do esporte. É claro que se a gente começou neste assunto gostosinho, no assunto do coração, como aquele clichê que o povo pensa que a gente pergunta na rua, mas a gente não pergunta, como vai o coraçãozinho? Isso é tudo mentira, ninguém faz essa pergunta hoje em dia na rua. Mas eu vou te perguntar então, como vai o coraçãozinho, Fernanda Queola? Desesperador. Uma situação desesperadora, entendeu? Eu só como, porque eu só me satisfaço com comida, não tem nada pra me satisfazer além disso. E eu não sei o que te dizer. Ai, Fê. Fernanda, eu não sei o que te dizer. Olha. Então não direi nada, aquela figurinha. Então, eu também fiquei. Então não direi nada, a gente vai começar a chorar aqui agora. Entendeu? Vou fazer a trilha. Porque assim, nada. Ah, Fê. Nada. Então eu te pergunto como é que... Assim, a gente fala, como é que pode um mulherão como você é maravilhoso, você é incrível em todos os sentidos. E a beleza, não vou dizer no final da fila, mas ela é coadjuvante. Você é uma mulher extremamente inteligente, bem-humorada. Nossa, vai falando aí pra ver a parede. É, olha só, vamos lá. Amor de Deus. Inteligente, bem-humorada, bem-sucedida. Joga um futebol como ninguém. Tudo que você imagina. Entendeu? Cozinha. Cozinha. Se veste lindamente. Agora, brincadeiras à parte. O que é que você acha que causa estranheza ou medo nos rapazes para chegarem em você? Eu vou ser bem sincera com você. Eu tava conversando com uma amiga minha, que é um pouco mais velha que eu, que também tá solteira. Dermato, maravilhosa. E tudo mais. E a gente chegou à seguinte conclusão, Fê. Eu aprendi um ditado que eu acho que é o que se aplica a gente. Você também deve ter passado por isso. Agora você é casada. Eu sou casada. Há 11 anos. Eu só tô fazendo graça. Mas eu tô olhando os homens bonitos. Não tem problema. Você é meu amor. Se você não olhar, o seu casamento não vai sobreviver. É capaz dele me mostrar os bonitões e eu mostro as gatas pra ele também. Tá tudo bem. É tudo lindo. Aí, deixa eu te contar. Tem mulheres que são como uma Ferrari. Sabe o carro Ferrari? Certo. É o carro Ferrari. O homem, ele vai, assim, alguns homens vão olhar pra essa Ferrari e vão falar assim, nossa, eu nunca vou conseguir ter uma Ferrari. Não é, eu nunca vou ter condições de ter essa Ferrari. Mas se ele puder, né, se tiver lá numa exposição, ele quer sentar no banco, ele quer tirar uma foto, ele quer passar a mão no volante, entendeu? Ter mesmo, ele é fora da realidade dele, vamos dizer assim, do contexto dele. Agora, ali tirar, tipo assim, né, fazer um, dar um close e tudo mais, é o que eles mais querem. Entendemos a analogia. Então, assim, Fê, eu sinto que os homens, algumas vezes, eles querem ficar comigo pra que as outras mulheres vejam e eles peguem mais mulheres. Faz sentido isso, Lucas? Que? Faz sentido sim. Ah, fala sério. Ah lá, Gui, sobrou até pro Gui. Não, Gui, faz sentido sim. Mas pra mim não faz, porque usar você pra atrair outras mulheres, pra começar que se tá com você, precisa atrair outra mulher, para quê? Porque eles não querem ficar com uma só. E aí a gente chega no caso, Fê, que é o meu, da moça que vende cachorro-quente ali, da Gisele Bintin. O cara, quando ele tem que ficar com várias, quando ele quer trair, você pode ser a Gisele Bintin, né? Que o moço lá não pegou o avião, com a babá, aquela confusão. Pois é. Não é? E todo mundo ficou falando, se deu ruim pra Gisele Bintin dessa forma, imagina pra gente. Já foi traída, já falou e tudo mais. Mas, então, assim, às vezes o cara que quer pegar várias, que ele não quer se comprometer, não vai ser você que vai mudar a cabeça dele. Não vai ser sua beleza, não vai ser seu dinheiro, não vai ser sua inteligência, não vai ser seu amor. Porque eu acho que o sonho de uma mulher é mudar um homem, né? Eu acho que, às vezes, o sonho da mulher é conseguir mudar um homem, né? Tipo assim, ah, eu conheci ele assim, mas ele não vai ser assim comigo, comigo ele vai ser diferente. Você sabe que a Débora Seco deu uma declaração, deu uma entrevista para o Léo Dias, falando sobre o passado dela, amoroso, e que ela falou, ah, eu sempre tive dedo podre, eu sempre pegava a pior espécie para que eu fosse a salvadora dele. Exato. Débora Seco já falou exatamente isso que você está falando, Fê. Mas aí...